Na manhã de ontem, este veículo Clio, placas de quilombo, Santa Catarina, foi encontrado às margens da PR-280, abandonado e bastante avariado após um capotamento. Sobre este acidente, o capotamento do veículo Clio, olha o que aconteceu no ato contínuo. Populares informaram à polícia que quatro elementos estavam no veículo no momento do acidente e deixaram o local. A polícia militar havia abordado esses quatro elementos, todos com passagem, mas como não havia nada, acabaram liberando. E o que aconteceu depois, a polícia militar conta pra gente. Quem fala sobre esta história é a tenente Conrado, oficial de comunicações do terceiro BPM. A equipe da polícia militar aqui de Pato Branco recebeu uma informação de que um veículo Renault Clio de cor branca havia sido furtado aqui na rua Tocantins, na Baixada. A vítima informou que deixou o veículo estacionado por volta das oito horas da manhã de terça-feira e ontem, por volta das seis e meia, constatou que o veículo não estava mais no local. Então a equipe registrou o boletim de furto de veículo e, posteriormente, a equipe recebeu informações ali de que quatro indivíduos foram abordados 11 quilômetros de Bom Sucesso do Sul pela equipe de Renascença e Bom Sucesso. Mas com eles não foi localizado nenhum ilícito, né? Todos com passagem foram identificados e liberados no local. Posteriormente, por volta das onze e meia da manhã, policiais militares de Renascença receberam informação de que havia um veículo Renault Clio capotado entre o município de Vitorino e Renascença. E que quatro indivíduos haviam abandonado este veículo no local. Então a equipe foram em apoio, né? A Vitorino informou a Vitorino que os quatro suspeitos que foram abordados anteriormente poderiam ser os autores do furto desse veículo. Então o Vitorino abordou ali esses indivíduos junto com a polícia rodoviária estadual e os quais ali um deles informou que havia realmente furtado esse veículo e que havia passado na Praça Central de Pato Branco e pegou mais três indivíduos, né? Com as idades respectivas de 35, 31, 23 e 18 anos e que eles iam levar esse veículo para Francisco Beltrão para fazer a venda do carro. E é impressionante que no acidente nenhum deles se feriu. Nenhum deles apresentou ferimentos. Os quatro homens presos foram conduzidos à quinta SDP.